O quanto sentimos a falta de alguém? Bom, temos várias e várias respostas para esse tipo de pergunta, tanto que nesse próprio episódio nós podemos ver dois personagens. Um é Denji e o outro é Aki. Um sente a dor de ter perdido sua companheira, enquanto o outro nem parece se importar tanto com isso. Porém, a reação dos dois nos esconde em algo muito mais profundo que é abordado em Chainsaw Man. E para você descobrir tudo isso, fique até o final desse vídeo para nós analisarmos juntos a reação de Denji e Aki e o que eles fazem com a sua motivação a partir do momento que vários de seus companheiros acabaram morrendo. E aí, galera? Tudo falando do Mano de O, como vocês não? Espero que todos estejam muito bem. E hoje para mais um episódio incrível de Chainsaw Man. Gente, simplesmente sensacional. Nós vamos ver as diferenças entre as reações do Aki e do Denji, os próprios questionamentos que o Denji faz nesse mesmo episódio e o que ele toma como atitude depois de pensar sobre eles. E também temos o Aki fazendo o contrato com o novo demônio, além do Denji e a Power irem treinar com um mestre, né? O melhor caçador de demônios que existe, que é da divisão número 1. Mais uma vez, eu já agradeço a todo mundo que está deixando aquele like, que está compartilhando, comentando e se inscrevendo aqui no canal. E agora, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Ah, e é claro, não se esquece. Sempre fique até o final pra ver toda a conjuntura do que eu vou explicar. E vamos lá. O episódio vai começar com o Aki no hospital, enquanto o Denji e a Power estão ali só comendo uma maçãzinha, lendo um mangá, se divertindo e, entre aspas, se preocupando com ele, vamos dizer assim. Embora os dois, ao mesmo tempo que eles estão preocupados, eles estão ali junto com o Aki, ao mesmo tempo eles também não estão. Por quê? Porque é uma relação muito superficial ainda entre eles. Isso, claro, faz parte da análise que eu vou fazer aqui do Denji, por isso, aguarde que eu vou explicar certinho. E bom, eles estão lá, né, estão brigando, porque um quer comer a maçã, e aí o outro quer comer a maçã, e aí um que fugiu e não tem direito à maçã, e blá blá blá. Eles ficam brigando até que a Power acaba pegando, no final das contas, a maçã, ela vai comer, porque o Aki pergunta o que aconteceu com a divisão 4, se alguém sobreviveu, quem sobreviveu. E aí é dito pra gente que apenas a Kobene e um cara de óculos, que é uma doca que se demitiu no episódio passado, foram esses os únicos sobreviventes. E é então que eles resolvem ir embora, porque a Makima acabou chamando tanto a Power quanto o Denji pra alguma missão, pra alguma coisa pra fazer, e eles estão indo embora. Só que o Denji, nesse momento, ele percebe, no olhar perdido do Aki, que o cara não tá nem um pouco bem, principalmente sabendo que a Himeno acabou falecendo de verdade. Com isso, ele acaba deixando uma maçã pra ele e vai embora. Mas nesse ponto, é bom a gente ressaltar o olhar do Denji para com o Aki nesse momento. O Denji é um personagem que ele amadurece e ele evolui bem aos poucos. Ele começa a perceber as coisas, visto que ele nunca teve relacionamentos e muito menos amizades. Por isso, ele não está acostumado com as várias situações onde ele está sendo colocado. Ou seja, o pessoal morrendo, os demônios aparecendo, pessoas que fogem. Várias dessas experiências que ele vai tendo, ele vai analisando cada pessoa que ele vai acontecendo. Mas mesmo aos poucos e da sua própria maneira. Até porque, até então, ele nunca teve nada. Seu pai o abandonou, ele ficou apenas vivendo com a poxita. E isso causa nele o que a gente pode, e alguns vão chamar de falta de empatia. Porém, não é isso que acontece com o Denji. Na verdade, não é que ele tenha uma falsa empatia ou uma falta de empatia, mas sim que ele tenha uma relação superficial com cada uma das pessoas. O Denji, basicamente, é um cachorro. Mesmo na mão do Aki, mesmo na mão da Power. Ele sabe que a Power, por exemplo, não é uma pessoa confiável. Ele ainda está criando vínculos com o Aki, que até então só precisa dele pra alguma coisa. Ou seja, ele não quer ser um amigo do Denji, por assim dizer. Ele precisa do Denji pra um objetivo dele. Depois disso, adeus, acabou. Eles não têm uma relação, por exemplo, como a Himeno tinha com o Aki, onde ele se importava com ela e ela se importava com ele. É uma parte onde o Denji, ele não recebe isso das pessoas. Por isso que ele sempre quer alguém que cuide dele. Por isso que, mais pra frente no episódio, aquele caçador de demônios, que eu não vou falar ainda o nome pra vocês, só pra não dar spoiler, ele pergunta de que lado o Denji e a Power ficariam, e o Denji responde, de quem cuidar de mim, de quem cuidar melhor de mim. Por quê? Porque ele precisa de pessoas que estejam cuidando dele. Ele não tem isso das outras pessoas. Elas cuidam por uma obrigação, mas não cuidam de uma forma sincera, né? Eles não gostam realmente do Denji. Logo, ele cria uma relação superficial entre eles. Isso faz com que ele não crie uma relação concreta com as pessoas. A Himeno só queria usar o Denji no final das contas. Ela só precisava dele. Depois, ele poderia ser descartado a qualquer momento, mesmo ela dizendo que seria a primeira amiga dele. É por isso que o Denji tem essa relação muito superficial com todas as pessoas ao seu redor, até mesmo a Makima. E bom, depois do Denji ir embora, a gente fica sabendo que o Aki só tem mais dois anos de vida, segundo o que o Demônio da Maldição diz pra ele. E aí vai um momento muito importante, onde o Aki começa a chorar quando ele se lembra da Himeno, porque foi ela que o ensinou ali a fumar e tudo, né? Esse monte de coisa. Então, logo quando ele se recorda de mais um companheiro que se foi, e como a Himeno disse pra gente, mesmo que ele mantenha essa vingança em mente, que ele queira se vingar, que ele queira ser o cara que vai lá e, ó, cortar todo mundo lá, matar os capeta, o Aki dentro do seu interior acaba sempre criando uma relação a mais, de humano com humano. E isso faz com que ele se importe com a Himeno. Foi uma companheira, foi a pessoa que ensinou ele, foi uma pessoa que ele mostrou se importar desde o começo. O Aki é uma pessoa boa, e por isso ele acaba chorando ao se lembrar da Himeno. Então, a Himeno conseguiu o que ela queria, que ele chorasse por conta dela. E é então que o Denji ia voltar pra sala, porque ele acabou esquecendo o mangá lá, e ele viu que o Aki estava lá chorando, e ele começa a pensar dentro da sua cabeça, por que será que ele não chorou? Será que ele choraria se a Power morresse? Se a Makima morresse? E o legal do anime é que ele foca bastante no Denji olhando pro espelho, porque é como se o Denji olhasse pro espelho e não se reconhecesse, dizendo, será que eu não sou um humano de verdade? Será que quando eu fiz esse contrato com o Pochita, será que quando tudo isso aconteceu, eu perdi também o meu coração, os meus sentimentos? Eu não tenho nada pelas pessoas? Eu apenas me contento com comer, dormir e beber? Apenas os prazeres? Apenas as necessidades básicas? Porque ele começa a lembrar da própria Himeno, como ele não chorou por ela, ele não chorou até o momento, não sentiu a morte dela, na verdade. Até quando ele estava junto com o Pochita, ele ficou triste pra caramba, mas, bom, ele não estava chorando. Então, ele começa a ver que as pessoas choram e ele não. Parece que ele realmente virou um demônio de verdade. Pelo menos a representação que a gente conhece como demônio, sendo um ser ultra ruim. É interessante de ver isso, porque aos poucos o Denji, mesmo que a atitude dele não venha combinar com esse pensamento dele agora, dizendo que, pô, não vou pensar em coisa complicada, né? Dane-se isso daí, eu só quero curtir a vida mesmo, e é isso aí, e ele vai embora como se nada tivesse acontecido de verdade. Só que aí que vai o ponto. Aos poucos ele começa a pensar, aos poucos ele começa a construir as relações, aos poucos vendo outras pessoas ao redor, ele tem um pouquinho mais de empatia, mas bem pouca. Porque ele não consegue compreender o Aki, mas agora ele viu aquela situação, então ele começa a aprender com tudo aquilo. E é claro que ele não vai mudar de um dia pro outro, sendo que ele tá nesse trabalho de caçador de demônio há pouco tempo, ele não tem, acho que nem um ano, se eu não tô enganado, então, ele não tem tanto tempo ali como caçador, ele não tem tanto tempo ali com as pessoas, e como as pessoas morrem muito rápido, e ele nunca teve pessoas próximas além da própria Pochita, cria-se uma falsa ilusão pra gente, que ele tá criando laços com as pessoas que não estão acontecendo. Na verdade, ele não cria laço nenhum. É tudo uma relação superficial, onde as pessoas precisam dele, usam ele, e é isso, e pronto, acabou. Como não tem de ambas as partes um reconhecimento, fica difícil pro Denji ter um laço entre eles, pelo menos até o momento. Por isso que é uma relação muito superficial, e o Denji não chora, e o Aki chora, ele já tem uma relação a mais com as pessoas, já se importa a mais, e o Denji é meio porra louca no final das contas, né? Bom, é o seguinte, os dois vão embora dali, enquanto a Kurosu e o Tendou vão lá pra onde está o Aki, veem que ele está chorando e tudo, mas eles têm umas novas orientações, né, por causa da Divisão 4, tudo que aconteceu, porque já que o Aki não consegue mais chamar o Kong, né, porque o Kong, a Kong, se foi e já não obedece mais os seus comandos, até porque ele fez uma coisa que o demônio não se agradou, e no final das contas ele não aparece mais, então ele precisa de um demônio mais forte, esses caras vão dar essa orientação pra ele, que pra ele lutar com outra pessoa, ele vai precisar ali fazer um contrato com o demônio do futuro. Detalhe importante de ressaltar é que depois do choro, depois do desabafo do Aki chorando ali, enquanto ele está lembrando do cigarro e da rimena, após isso a Kurosu e o Tendou, eles falam assim, poxa, você vai continuar mesmo? Você não vai fugir? Você não vai se demitir? O Aki fala, pô, mataram a minha companheira, eu quero me vingar por ela agora, e quero me vingar também do demônio da arma, porque ele é o grande culpado de todo esse balacobaco, então é o seguinte, eu ainda carrego aquela vingança dentro do meu peito, por isso que ele não tem a cabeça muito boa, segundo o que eles mesmos dizem, porque ele continua insistindo, na verdade o Aki é uma pessoa muito cega pela vingança, ele não se importa mais com a sua vida, desde que a sua família morreu, e agora também a sua grande companheira, até porque ele ainda depois de ver a carta, e ver o quanto ela se importava com ele, com ele, como ele se fosse alguém muito importante, ele percebe que eles tinham ali uma relação, que ela gostava realmente dele e tal, ele já sabia disso, mas o problema no final das contas é, ela fez tudo por ele, isso faz com que ele crie uma empatia, como se ela fosse da família, como se fosse uma pessoa próxima, como família, não precisa ser exatamente família, mas como um amigo de verdade, porque as cartas foram recebidas pela irmã mais nova da Himeno, que ainda ao mesmo tempo, se preocupava com o seu próprio pai, que estava tomando os remédios e não estava legal, mais uma vez nos mostrando o quanto a Himeno era incrível, mas infelizmente ela foi de vala, bom, é aí então que a Makima se encontra com o Denji e com a Power, ela apresenta o melhor caçador de demônios, que é um humano normal, e é ele quem vai treinar o Denji e a Power, e é então que os dois ali, olhando para a cara dele, ele começa a perguntar, faz algumas perguntas para ver se eles são bitolados da cabeça, assim como o Aki, assim como o Aimeno, para ver se eles têm aquele objetivo em foco, se eles têm sentimentos humanos ou não, porque a gente sabe que para ser caçador de demônios, precisa ser muito louco da cabeça, e aí eles respondem as perguntas, e olha só, o mais legal de todas essas perguntas, como eu disse, é a pergunta que é feita pelo próprio caçador para o Denji, quando ele pergunta, se eles estão do lado dos humanos ou dos demônios, e o Denji fala assim, os que cuidarem melhor de mim, o Denji ele sente essa falta de cuidado, nessas pequenas frases, você percebe que o personagem ele é muito mais humano, e como ninguém nunca cuidou dele, sempre teve que se virar sozinho, ele queria, ele sentia a falta de, por exemplo, uma mãe, um pai, essas figuras que são muito importantes para uma criança, por isso que o Denji, ele cresce e amadurece aos poucos, não adianta esperar de uma criança, que nunca teve pai nem mãe direito, ter alguma coisa agora, e simplesmente mudar de um dia para o outro, na verdade, Jens Solomon, ele trabalha muito bem, essa parte de amadurecimento, e o quanto o Denji demora, faz sentido, bom, e é então que depois desse monte de perguntas, o caçador diz para o Denji, para a Power, que eles vão ter que enfrentar ele, e aí, eles partem para a porrada, né, eles acham que eles estão abalando, porque eles são demônios, uma é infernal, outra é um demônio, meio humano, meio demônio, então eles falam assim, não, nós vamos acabar com você, né, você é apenas um humano, mas eles são trucidados ali, pelo caçador, caçador que carrega sempre, uma bolsa de sangue, para poder reviver eles, né, que é o jeito deles viverem, e aí a gente percebe, duas coisas importantes ali, né, a Power, ela é quase imortal, já o Denji, é imortal de verdade, só precisa jogar um sanguinho nele, que ele volta a vida, ou seja, ele não morre, enquanto não tirarem aquele coração dele, pelo que a gente está entendendo até agora, Bom, a animação da luta entre eles estava muito boa, o cara metendo ali a faquinha em cima do Denji, depois cortando o pescoço da Power, a Power ficando doida, eles voltando para ativo, eles lutaram até de noite, né, então os caras se lascaram de vez, e as cenas estavam sanguinárias, como deveriam ser, legal de tudo isso em Tien Solman, é que ele não foca num arco de treino, nossa, vou te mostrar aqui a beleza da luta, não, é os dois ali, é caça e caçador, você tem que aprender a se virar sozinho, eu não vou ensinar basicamente quase nada aqui para vocês, vocês vão ter que aprender por conta própria, e o que ele faz? Ele força o fraco a ficar mais forte, é mais ou menos como funciona com o instinto de sobrevivência, porque quando você está no seu limite, você está lá apanhando, 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 você vai resolver fazer de alguma forma para sobreviver, mesmo que para isso você tenha que trapacear numa batalha, mesmo que para isso você tenha que chutar o saco do cara, por exemplo, em vez de ser uma luta justa, entende o que eu quero dizer? um animal ele não pensa se a luta é justa ou não, ele vai para o ataque, vai comer, vai para o abate, é caça e caçador, e o animal que vai ser abatido, ele precisa arrumar alguma forma de também sobreviver contra esse daqui, que é mais forte do que ele, e quando isso se trata de humanos, também é a mesma coisa, o mais fraco ele sempre vai crescer na adversidade, enquanto o mais forte ele continua lá no topo, e muitas vezes não vê a vista, não vê ninguém chegando, o mais fraco vai crescendo, 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 até ultrapassar ele, e quando o mais forte vê, ele já não é mais o mais forte, porque o fraco superou ele, é o puro instinto de sobrevivência do ser humano, e eu gosto que James Holman trabalhe essa parada, bom, de toda forma nós temos umas partes engraçadas, porque depois dessa batalha deles, eles vão embora, eles vão ter que ir embora para casa andando, meu Deus do céu, e aí eles resolvem bolar uns planos para acabar ali, com o caçador, colocam até uns óculos apenas para fazer pose, apenas para mostrar, tipo, agora nós somos mais inteligentes, para você ver o nível de burrice que esses dois têm, embora eles tenham pensado numa estratégia até que legal, mesmo assim eles não conseguiram bater com o caçador, depois que ele vai bater lá na casa deles e tudo, mas foi bem legal essa cena, os dois se sentindo até mais inteligente, vou dar uma de inteligente igual nos mangás e tudo, os dois acabaram cagando no pau, erraram tudo lá, a Power usou muito do seu sangue, ficou anêmica, e o próprio Denji também não percebeu que o Kishibi estava ali pronto para contra-atacar ele, e aí ele acaba com o Denji, depois fala que vai embora, eles confiam que ele vai embora, que eles não terão mais treino naquele dia, mas aí o caçador diz assim para ele, ô, nunca acredite nas palavras de um caçador, isso é bom para vocês prestarem atenção, isso ele diz não só para o Denji, mas é para você também, não confie em todos os caçadores que você vê em Tien Soma, e aí então, joga uma faquinha na cabeça dele, o Denji está lá, ah, não acredito, morri de novo, e cai de novo, sendo que ele morreu 500 vezes ali, para o caçador, esse caçador número 1, ele é muito bom, é o mesmo cara que treinou o Aki, então vai ser um cara muito importante, ao decorrer de toda a série de Tien Soma, e essa parte da luta deles foi muito maneira, e bom, depois disso, a gente passa para o próximo estágio, onde o Aki vai lá fazer o contrato com o demônio do futuro, eles chegam a perguntar sobre aquela menina que tinha ido visitar ele, tudo, ele fala que foi a irmã da Himena, e tal, 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 não sei o que, e aí ele vai fazer o contrato, e ele termina o episódio, gente, episódio sensacional, essa parte assim do Denji, pensar sobre as pessoas, e o relacionamento superficial que ele tem, com todas as pessoas ali, até o momento pelo menos, a gente pode perceber na falta de choro dele, como ele não se importa, como ele pode ficar mal por uns 3 dias, mas depois ele está cagando, porque as necessidades dele, enquanto forem atendidas, enquanto satisfazer ele, comer, que era uma das coisas que ele não tinha, ele está de boa, são apenas pessoas morrendo ao redor, sendo que ele nunca teve ninguém próximo a ele, isso é legal, porque o personagem, ele viveu sob uma circunstância totalmente diferente da maioria de nós, por isso que muitas vezes, algumas pessoas vão falar, pô, o Denji é um personagem zoado, não liga para nada, não cresce, não amadurece, gente, o Denji nunca conviveu, o Denji nunca aprendeu nada, o Denji nunca teve pessoas ao seu redor, de verdade, e até agora, ele ainda não tem, ele tem pessoas que querem usar ele, no final das contas, que precisam dele para x coisa, mas não pessoas que necessariamente, querem estar ao lado dele, que gostam dele de verdade, são apenas manipuladores, manipulando ele, e ele sendo manipulado à torta e à direita, porque ele também não liga, enquanto derem comida, enquanto derem uma cama, enquanto ele puder tomar um banho, necessidade básica atendida, para que eu vou precisar de outra coisa, né? Por isso que o relacionamento é muito superficial, e ele também não sente tanta falta das pessoas, não acredito que é por causa do coração, que ele tenha se tornado basicamente um demônio, mas sim que ele nunca teve essas relações, e elas estão acontecendo muito rápido, então como elas acontecem muito rápido, como que ele vai criar empatia, como que ele vai gostar realmente das pessoas, como que ele realmente vai ter um convívio com a pessoa, será que a pessoa gosta mesmo dele ou não, será que a pessoa só não está ousando, e ele já está acostumado a ser usado, então por ter acostumado a ser usado, as pessoas morriam ao redor, dane-se, eu estava sendo usado mesmo, ela nem ligava para mim, então no final das contas, o seu inconsciente pensa assim, e por isso ele acaba não chorando, que é algo diferente da Himeno e do Aki, por exemplo, e é por isso que o Aki acaba chorando com a morte da Himeno, então bom, bem legal de destacar esses detalhes aqui, gostaria de saber a opinião de vocês, o Manu Tio aqui está vazando, até o próximo vídeo, te aguardo no próximo vídeo, e espero o comentário de vocês, fui, valeu! Tchau, tchau!